E o Yu Hakusho é com certeza uma das séries de Anami mais queridas no Brasil. Afinal, ela foi uma das primeiras a trazer uma dublagem, que chamou muita atenção, trazendo várias adaptações que deixavam tudo mais engraçado. Além disso, seus personagens eram bastante cativantes. E o fato do mangá ter sido republicado no Brasil só mostra que ainda há muito amor pela franquia. Pensando nisso, reunimos hoje a que dê as curiosidades sobre a série. Mas antes da gente começar, eu já peço que você deixe o seu like aí. Se inscreva no canal, se não for inscrito. E clique no sininho para receber todas as nossas notificações. Então bora pro vídeo. Detalhes mais óbvios do Anami acontece com Pio. Aquela criatura azul fofinha que mais parece um pássaro. Pio é uma fera espiritual. E como todas elas. Ela copia a personalidade de seu mestre. Isso significa que Pio é uma pequena cópia de Yusuke, claro. Dessa forma, nos momentos finais da série, quando Yusuke desperta sua forma demoníaca, Pio também se transforma, gerando uma grande fênix. Aqui há uma simbologia que liga a fênix, que é ligada à ressurreição e renascimento, ao fato de Yusuke ter despertado. Lembra do Jorge? O ogro azul com um chifre só, a pesar de ter muitas cenas no Anami. O braço direito do poema em Yu Yu Hakusho, não existe no mangá, pois é ele a um personagem criado apenas pra versão animada. A inclusão do personagem no Anami fica ainda mais incrível, quando descobrimos que ele não é apenas um personagem, mas sim o narrador da história na série. Isso é confirmado no episódio 111. Yukina. O grande amor de Coabra e irmã de Riei pode parecer humana, mas ela também é da raça demoníaca. Por causa disso, ela vive bem mais do que os humanos comuns. Sua raça pode viver mais de 100 anos e ainda manter a aparência jovem. Isso é confirmado no Anami e no mangá, onde é dito que sua raça só dá origem a uma menina a cada 100 anos. Assim, não dá pra saber ao certo, mas Yukina pode ser muito mais velha do que imaginamos. E aqui vai uma outra diferença entre o Anami e o mangá. No mangá, Yusuke é um fumante. Mas isso não foi levado pro Anami pra que ele não influenciasse os jovens espectadores. Assim, alguns momentos tiveram que ser alterados. Um desses eventos é a batalha de Yusuke contra Kibano. Eles são forçados a lutar no escuro. O que dá a Kibano a vantagem? Graças a um capacete especial que permite que ele concentre sua energia espiritual e encontre Yusuke. A maré muda quando Yusuke que encontram a maneira de ver no escuro uma bituca de cigarro antes da luta. Yusuke se refere a Gankai como vovó pela primeira vez. E ela com raiva joga o cigarro nela. Yusuke o localiza no chão ainda aceso e o enfia no cinto de Kibano sabendo assim de onde vão vir os seus ataques. Pois é usa o seu próprio cigarro no oponente. Precisa andar toda essa volta quando no mangá o Yusuke e vale dizer a Jankai sequer fuma no mangá na vida real. O criador de Yu Yu Hakashou Yoshihiu Otogashi é casado com a criadora do mangá Sailor Moon nem Oko Takeuchi. Curiosamente embora os fãs tenham pedido muito nunca aconteceu qualquer tipo de crossover entre as duas obras. Ainda assim Togashi ainda deu um jeito de homenagear o anime de sua esposa durante o torneio para decidir quem seria o novo senhor do mundo das trevas. Kouema aparece vestindo uma roupa extremamente similar à do herói Toxidu Messi. Botan praticamente introduziu Osuki e o público ao mundo espiritual. Ela começa com a missão de ficar levando as almas entre os dois mundos mas acaba sendo promovida a assistente de detetive espiritual e ela tem uma inspiração bem clara. Sua principal função é baseada no personagem Caronte da mitologia grega. Ele é o barqueiro que leva as almas para o Hades através do pós-vida. O anime não mergulha muito na história de Keiko e o Su. Apenas sabemos que ela tem um interesse amoroso por ele algo que ele corresponde mas não gosta de falar. No mangá ficamos sabendo que eles estão ligados desde pequenos já que os dois sempre cuidaram um do outro e assim tem sido desde então. Aliás existe uma pequena diferença entre o mangá e o anime no que se refere ao final dos dois. Mas calma no mangá fica assim subtendido que os dois ficaram juntos mas o anime é um pouco mais explícito acrescentando aquela cena do beijo. Convenhamos foi um acréscimo legal sem dúvidas. Um dos personagens mais populares de Yu Yu Hakusho é o Riei o baixinho com o terceiro olho na testa é o favorito de muitos fãs. mas por pouco não foi cortado da história. Riei aparece na história desde o começo sendo um vilão relativamente pequeno logo quando Yusuke ainda está aprendendo a tarefa de ser um detetive espiritual. O que surpreende é que originalmente essa seria sua única participação mas ele ficou tão popular e o público gostou tanto dele que o Togacho decidiu trazer Lou de volta como membro do elenco principal. Aliás um outro ponto interessante sobre o Riei é que originalmente o Togashi queria que ele e Kurama fossem um casal gay. No entanto ele desistiu da ideia que havia apresentado um casal homossexual em seu mangá anterior. assim ele fez de Kurama e sofrido pesadas críticas dos leitores reis são apenas amigos muito próximos. Coisa que dá para falar de Yonsherry ao Togashi é que além de videogames ele é fascinado por beisebol sendo assim ao nomear Kouabora ele resolveu homenagear dois jogadores da liga profissional de beisebol do Japão misturando seus nomes a homenagem fica ainda maior quando ele aparece no torneio de Gankai usando uma camisa do esporte algo que não foi levado para o Anami mas tanto no mangá quanto no Anami ele usou a sua espada espiritual como um taco de beisebol além de Yu Yu Hakusho e o Shiro Togashi possui outras obras sendo a mais famosa delas Hunter Reitzer e ele aproveitou algumas de suas criações de Yu Yu Hakusho para dar origem a personagens novos Kurama serviu de inspiração para Kurapika ou Kurapika como ficou na tradução aqui no Brasil mantendo a personalidade tática e a calma em momentos de estresse além disso Kurama usa um chicote enquanto Kurapika usa correntes Bisky e Gankai são mentoras de idade avançada que possuem uma forma jovem Leorio e Coabra são os mais barulhentos do grupo e também os de maior coração assim como em Yu Yu Hakusho temos quatro protagonistas Gon e Yusuke vestem verde e cresceram sem uma figura paterna com seus pais se tornando praticamente guias de suas jornadas Hei serviu de inspiração para Kilua e também para o Feitan conceitos de Sensui como a busca pelo equilíbrio também foram usados em Meruem embora sua aparência tenha sido usada para outro vilão o Kururu o pai de Gon Jin possui a personalidade de Yusuke e Uramesh além de é claro o seu visual bom pessoal esse foi o vídeo se você gostou deixa o likes se não é inscrito inscreva-se para mim ajudar e para mais vídeos como esse obrigado e fui até a próxima e